O que você tem projetado? Muitas das vezes Não vai estar fora da sua família Não, vai estar dentro dela Estou falando de pessoas que comem no prato Que sentou na mesa com você Que quando você precisou dele Ou precisou dela Se deu as costas Quando você estava diante de uma oportunidade Inventou uma calúnia Não é assim pastor Quando você está diante de uma oportunidade O telefone toca Aí tem aquela pessoa de lá do outro lado Do país que diz assim Prepara sua agenda Porque a sua agenda A partir de hoje A gente vai ganhar aquele grupo de pessoas E começa a mandar mensagem no Facebook Começa a mandar mensagem Você não conhece ela Ela é assim 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 Mas neste ano de 2019 O meu Deus está mostrando Para mim Para você A direção A mandará Para a vassoura Que a vitória Não é assim 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 As vezes a gente está Sentindo tanto com relacionamento Uma amizade Que sempre quando a gente procuramos ela Vai das costas Mas a gente persiste Com aquele relacionamento Aí Deus está dizendo Só ele é um empanto Desvia disso As vezes nós queremos estar perto De certas pessoas Não pelo fato De a gente Estar perto Querer estar perto Por interesse não Estar perto Porque você tem aquele sentimento Que no decorrer dos anos Que se passou Foi se envolvido Com aquela pessoa Mas só que aquela pessoa Não quer Estar próximo A você Aí você está insistindo Naquele relacionamento Deus está dizendo Para de insistir aqui hoje É Porque só eu Que estou fechando Na porta Nesse relacionamento Porque isso não vai dar Nada bem Como o Paulo disse A gente as vezes Manda mensagem No WhatsApp Conversa Com a IBC As vezes você quer Estar perto da pessoa Estar perto Me ajudando Até mesmo ministerial Mas sabe que Deus Lá no céu Não quer você com ela Não Não quer você com ele Sabe por que Ele está te irritando Sabe por que Ele está te irritando É porque Deus já cortou O relacionamento Há muito tempo E você está insistindo Aí meu Deus Está dizendo Eu te escolhi Para voar sozinho Para voar como Águia Eu te escolhi Para te roubar gigante O que está impedido De você Reser pela vitória É esse relacionamento Corta ele hoje Aí Davi o que ele faz Ele desvia Do seu irmão Que tinha barrado ele E vai de encontro A oportunidade Quando eu e você Damos muita credibilidade Para quem não acredita No seu potencial Automaticamente Você está perdendo O tempo De receber A oportunidade Que Deus está te dando Davi ele não perde O tempo com o seu irmão Ele perde e desvia Nós todos nós E agora Davi Ele desvia Porque aqui tem um são Tem visão também É verdade Porque junto com o são Tem a visão Às vezes Nós fechamos tantas coisas Para Deus Mas eu estou dizendo Eu já te dei tudo Já está tudo dentro de você Só basta você colocar em prática Às vezes nós queremos Que a Iber nos ajude Aí Deus está dizendo Não O que eu tenho contigo É o ministério Individual Não que nós não precisamos De outras pessoas Porque o culto Não interage Somente com a gente O culto É necessário Até outras pessoas Mas tem certo tipo De relacionamento Que te empobrece Aí Deus está dizendo Qual é que eu sou hoje Porque quem tem visão Tem direção E quem tem direção Tem um são Porque assim como eu falei No início Há um são Ela traz uma direção Ela abre a visão O texto diz No livro do profeta Jeremias No capítulo 1 O oral das lamentações Do profeta das lágrimas Para descrever Assim dizendo Que O Senhor se revelando a ele Dizendo Olha Antes que você formasse Na madre Eu descobri Glória a Deus E antes que você veio As nações Eu te ungi Como profeta Glória a Deus Aleluia Assim como eu falei A unção Ela traz uma direção Se Deus te ungiu De uma unção Continue na direção Que Deus está te dando Glória a Deus Aleluia Aí o texto diz Que Davi Continuou na direção Ele agora desvindo Seu irmão Procura saber Quem era aquele adversário E o que receberia Aquele que derrubasse O seu adversário A família Seria livre Dos impostos E para completar Ele seria Coberto de ouro Até da cabeça A banda dos pés Aí Davi Falou assim Esse negócio Ele agradou É Aí ele vai De contra o rei O rei Pega e fala Para ele assim É isso Davi Esse homem Que você está querendo Guerrear com ele Ele nunca perdeu Uma verdade Você já reparou Uma coisa Que quando você Tem um sonho Grande Às vezes O adversário Vai usar Pessoa de alta Posição Dentro da igreja E fora dela Para tentar Parar os seus sonhos Mas quem tem sonho Continua sonhando Deus tem Espósito Quem tem sonho Continua sonhando Deus tem vitória Quem tem sonho Continua sonhando Deus tem direção Deus tem visão Aí o texto Diz Agora o rei Pega e fala Para ele É o seguinte Esse homem A paz que você está Tentando guerrear Contra ele Esse homem Ele nunca perdeu Uma batalha E toda batalha Que ele guerreia Ele sai como vencedor Aí Davi Pega e fala Para ele Eu lembro Das minhas poucas vitórias Eu lembro Em que Uma alveira Tentou pegar A mandará Tamaçudo O liso Tentou pegar A alveira Do passo Do meu pai Eu fui pegar Foi lá Enregacei o urso todo Veio um leão Também cair na mão Com ele Assim eu vou fazer Com esse Conciso também Só o que eu estou Dizendo ele Comece a lembrar Das pequenas coisas Que Deus está fazendo Por ti Porque as pequenas Coisas que Deus Fez por ti Era como um chime Para você chegar Até gigante E derrubar ele Hoje Glória a Deus 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 Rafa essa pessoa Que está sonhada Quando você não esquece Quando você não esquece Das suas raízes Das suas raízes Você tem estrutura Você tem estrutura Para enfrentar gigante Para enfrentar gigante Glória a Deus Aleluia Davi lembrou Das suas raízes Você disse Eu vou lá no passo Onde ninguém estava me vendo Eu venci o urso Eu venci o leão Eu vou fazer com ele Também Glória a Deus Aleluia Quando Davi diz Olha que esse Preciso Para levantar Contra o povo de Israel Contra o Deus vivo Contra o povo de Deus vivo Davi estava deixando bem claro Que a luta Não era com ele Não era com o rei Não era com os soldados Não era contra a nação de Israel Mas era contra Deus Glória a Deus Aleluia Sabe por que você ainda não tomou posse da sua vitória É porque você tem travado as lutas no seu nome Você tem ido com o seu braço forte Com sua experiência Mas quando você coloca Deus na frente Deus na porta Quando você diz assim Eu não posso Mas Deus pode Ele vai lá e te dar vitória Quando você diz assim Olha Eu não posso realizar esse sonho Mas Deus pode Aí Deus vai lá e fala assim Eu estou agradando Porque agora você está reconhecendo Que sem eu Você não pode fazer nada Aí Deus vai lá e traz a porta aberta Deus vai lá e traz para você a direção Traz para você a unção Que você precisa Para derrubar Os adversários Que vivem de frente A tua vida A luta não é contra carne Não é contra sangue Não é contra principais E poderestade É necessário Há determinação Disposição Para enfrentar os gigantes Que se levantam A nossa vida Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Davi profetizou Entre meio caos E quando Davi estava Em um cenário De incredulidade Davi Ele transmite a fé Todos estavam incrédulos De estar tomando Posse da vitória Sobre os filhos teus Mas Davi Não tinha perdido A fé As vezes você está dizendo Olha Ainda não conquistei Porque em minha volta Só tem crédulo Aí está você dizendo Ei Não é as pessoas Que estão à sua volta Que vai determinar O projeto que Deus tem Para a sua vida Para o seu mistério E para a tua família Mas sim A sua determinação A sua fé Vai determinar Que as portas Do inferno Vão ser Atrancafiadas Que o laço Do diabo Vai ser cortado Que a artimanha Do adversário Vai ser desfeita Só que Toma posse Nessa palavra Que não é o cenário Que você está Que vai determinar Aquilo Que você é Mas eu estou dizendo Não te preocupa Você pode estar Em um cenário Que não é favorável A seus sonhos Mas eu estou dizendo Continua sonhando Para abrir a porta Que você precisa Continua sonhando Eu vou trazendo A vitória Que você precisa De nós A vitória A vitória A vitória A vitória A vitória Reprovou lá Se despiu Das suas armaduras E colocou Sobre Davi Davi Ele tenta Se locomover Ele tenta Deslocar De um lado Para o outro Mas ele não consegue Você não entendeu O que Deus está Dizendo para mim E para você Aqui hoje A amadura Pode ser do rei Ela pode ser Uma amadura real Pode ser bonita O rei estava Dando a Davi Aquilo que espiritualmente Já era dele Mas só que Davi Respeitou O tempo de Deus O tempo de Deus Das armaduras de Deus Olha Deus Aleluia Não tem que entender Eu vou repetir Respeite o tempo Das armaduras de Deus Respeite o tempo Eu vou repetir de novo Das armaduras de Deus Na sua vida Vai com o que Deus te deu Mesmo Pois aquilo que Deus te deu É caramba É caramba O suficiente Para derrubar Um gigante Não precisou muito Para Moisés Humilhar os egípcios Deus colocou Sobre a mão de Moisés Uma vara E Moisés Foi com aquela vara No momento de crise No momento difícil O texto diz Que o povo de Israel Estava em um lugar Chamado Piaiote E agora Os adversários Estavam rindo atrás E na frente Tinha o mar vermelho Do lado esquerdo Tinha a rocha Do lado direito Também tinha O povo de Israel Estava encurralado Agora Moisés Começa a clamar E Deus disse para ele Aleluia Deus Use o que eu te dei Que você tem em sua mão Aleluia Aleluia Deus Senhor As vezes o que Deus te deu Os olhos dos homens Não se imporiza nada Olha isso Tá bom que eu quero Provenciar No nome de Jesus Eu tô dizendo Vá a si mesmo Porque é com essa unção Amandarabás É com essa determinação Que eu Deus Vou te dar uma semidora Para derrubar os jogantes Aqui hoje Respeite o tempo Das salvaduras de Deus Tem gente que quer Tomar posse de cargo Que ainda nem teve Aí Deus tá dizendo aí Ainda não é o tempo não Primeiro Deus Tava desenvolvendo O ministério de Davi Porque não adiantava Ele receber uma madura real Naquela época Naquela época Sendo ele ainda um jovem Sendo ainda um Não sendo o tempo em que Deus Tinha Esta promessa para ele Ele foi ungido como rei Mas primeiro foi Necessário Ele respeitar o processo de Deus O adversário sempre vai Te dar atalhos Para você chegar No propósito que Deus te deu Antes que o tempo Eu vou repetir Eu vou repetir de novo O adversário sempre vai Tentar te dar Um atalho Para você chegar Aonde Deus Tem para você chegar Antes do tempo Porque ele sabe Se você pegar Aquilo que Deus tem Para você Antes do tempo Você vai se frustrar E vai perder a batalha Ei José tava preso Tem o carcereiro Desprezindo Toma chave Pra prisão Quer ir embora Vai louco Mas José Sobre respeitar o tempo De Deus Fala com essa pessoa Que está só do inimigo Ele oferece Saídas Com o pretexto De vitória Mas Deus está dizendo Espera o tempo dele Porque quando você Estiver no tempo De Deus De Tomar Posto A vitória Nada vai te impedir Pode levantar Enxuga 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 para levantar a palavra ao contrário a oração ao contrário ali que respeitou o meu tempo eu estou dizendo aqui hoje para mim e para você respeita o tempo das amaduras brilhas para a tua vida Jesus não tinha chegado no propósito dele não no texto do meu testamentário no evangelho de Cristo segundo a escreveu Mateus no capítulo de número 4 ele ainda não tinha chegado no propósito dele aí o diabo ofereceu para ele matar peraí tu é filho de Deus transforma essa pedra em pão ah mas nem só de pão liberar o homem mas de toda palavra ele sai da boca de Deus aí pegou e desistiu já deu outra tábua colocou ele no pinaco do tempo assim que é relacionamento com os anjos a tira tem que ir abaixo porque ele vai pegar na sua mão ah mas está escrito mantentar o seu seu Deus você quer reino posta diante de mim que eu te darei o reino de toda a terra rei diz rapaz ai de mim satanás porque está escrito adorar o seu Deus só ele me pensará culto glória a Deus o diabo sempre vai oferecer um atalho para você sempre o diabo vai oferecer um atalho mas Deus está dizendo respeita o tempo que ele tem sobre a tua vida glória a Deus glória a Deus ele gosta de esperar meu Deus e as vezes o não de Deus é o sim é o livramento as vezes o não de Deus para mim e para você é o livramento que Deus está te dando glória a Deus glória a Deus as vezes até o silêncio de Deus ele fala mais do que milhões de palavras as vezes Deus silencia de tempo em que você está jejuando e orando buscando a ele e naquele silêncio Deus está te guardando você não está percebendo glória a Deus Deus está te dando a vitória você não está percebendo é verdade ai o texto diz que Davi se desfez daquelas armaduras e foi de encontro agonias e quando Davi vai de encontro agonias o adversário ele tenta mais uma vez tenta oprimir o seu oponente na batalha com palavras ao contrário te peço um guerreiro vocês mandam uma criança deixa ele vir que eu vou fazer com ele o que se faz com um cadáver com um cadáver morto porque esse jovem nada mais é nas minhas mãos do que um jovem morto eu vou dar para eles para os cães mas Davi teve ele e falou assim não eu vou você pode vir contra mim com espada com lança com armadura mas eu vou é no nome do Senhor dos exércitos caramba 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 coloca uma frente nessa luta que você vai ver caramba 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 5 pedras no ribeiro sem estar tendo contato físico com ele tem muitas pessoas que estão travando batalhas após batalhas estão perdendo a batalha porque ainda não passou pelo processo de purificação tem gigantes para ser lançado por terra é necessário passar por esse processo estou falando uma coisa aqui em que poucas pessoas irão falar é necessário passar por um processo de purificação Davi agora ele pega cinco pedras acreditando que é com cinco tentativas que ele iria derrubar o gigante mas Deus precisava só de uma fala com essa pessoa Deus não está contando com a maioria Deus está contando só com uma pessoa e se coloca na brecha e acredita nas promessas de Deus na vida de outras pessoas Deus está levantando Davi aqui hoje Deus está levantando Davi esse aqui é o pastor aqui neste ministério pessoas que irão acreditar irão colocar a mão a lado assim como Deus já tem levantado Deus vai levantar mais porque às vezes nós estamos contando com muito mas é com pouco que Deus quer fazer a diferença aí Davi vai em direção a Golias ele desce do monte que ele estava e passa pelo vale sabe por que muitas pessoas não receberam a vitória porque quando chega perto da vitória cada um vale retrocede meu Deus fala com essa pessoa que está assinada não fuja do vale não fuja do vale que Deus te deu que Deus te deu já sabe que tem uns que ficam até com medo até Jesus passou pelo vale nós somos melhores que ele até Jesus passou pelo deserto nós somos melhores que Jesus eu estou falando com pessoas que estão atravessando vales aí Deus está dizendo aí permaneça firme no seu propósito porque depois desse vale o gigante vai cair porque depois desse vale a bola da água todos terão que ver que Deus é Deus que vai te dar que Deus é Deus que levanta aquele que está do cor do montulho e arde os necessitados que Deus é Deus para fazer aquele que está estrangeirar a maldade na praça e filhos para o reino dele Deus está dizendo ei não fuja daquilo que eu tenho que partir não porque depois do vale o gigante vai cair a vitória vai chegar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus aí você vê em muitos lugares que você vai em muitos lugares que a gente vai as pessoas fazendo campanha a pedra que matou o gigante Morias Davi agora vai direção Morias ele pega a pedra e lança abre mão daquela pedra e aquela pedra vai precisamente na cabeça de Morias e derrubar ele a pedra que matou Morias que matou Morias foi a sua própria espada verdade ei vou repetir aquilo do adversário está tramando contra a sua vida isso vai virar contra ele hoje aquilo do adversário está tramando contra a sua família isso vai virar contra ele hoje do adversário Deus está dizendo não te preocupa não Isso vai virar com o meu adversário Davi agora, ele só abre mão daquela pedra Às vezes, a vitória que você precisa É necessário que você abre mão da pedra E às vezes a pedra Ela pode ser a incredulidade Ela pode ser a insegurança Que você tem Às vezes a pedra Pode ser um julgo que está tentando te dominar Ainda você está dizendo que eu te dei um sal pra isso Abre mão disso Davi agora abre mão daquela pedra E aquela pedra vai com precisão na testa do Golias O Golias cai Tem gente que quando o Golias cai Fica conformado E matou o Golias ainda A vitória ainda tem que ser uma guerra Mas não venceu a batalha ainda O Golias está caindo O que o Davi fez? O Golias estava caindo lá Esmaiado no chão por causa da pedrada Que ele recebeu Davi, o texto diz que ele começou a correr Até de contra o adversário Pegou sobre a sua espada e tirou sua cabeça Sabe o que Deus está dizendo pra mim e pra você? E se você ganhou uma batalha Não é necessário você comparar e ficar conformado não Porque a guerra ainda é necessária e ser vencida Deus, aleluia Sabe por que as coisas pioraram? É porque você venceu o contratado Mas esqueceu de ganhar a guerra Deus já mobilizou o adversário Mas Mediante a oportunidade Você está estagnado Acreditando que já recebeu Mas não tomou posse na vitória Aí Deus vai dizendo aí Aquilo que projetaram contra a sua vida Não te preocupe Não vai acontecer como aconteceu com mais do que eu Glória a Deus, aleluia Preparou a foto Aleluia Fez o mentido Fez a mentida dela Diz assim É ali que ele vai Ah, caramba, a masturca É ali que ele vai morrer Deus está dizendo Mas não Isso é pra você mesmo Essa copa que você está abrindo É pra você mesmo Deus está dizendo Não te preocupa não Sua adversária Tendo armar contra a sua vida O que o adversário está armando Contra a tua vida Vai se virar contra ele hoje Aleluia Deus lindo Aleluia Aleluia Desculpa de pé Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Estou falando com o jovem Pra adversário e pra bom Mas aquilo que foi tramado Contra a mandará Aquilo que foi tramado Contra a sua vida Se virou contra o adversário Se tiver mentindo O pobre está mentiroso Você sentava isso O adversário disse que você não ia atravessar o ano de 2018 Mas só que você passou por ele Até hoje Alguns dizem Ia cair Mas só que de vez ele caiu O fulano queria matar Ele caiu o primeiro Olha aí Glória a Deus Aí Deus está dizendo Aquilo que eu preparei contra a sua vida Mandará pra vastura e pra dará Nunca mandará Mandará Aquilo que eu preparei pra sua vida Ele levanta Desce o rolo A cara mandará Deus está dizendo Ele não te preocupa Porque é o Deus adversário O Deus cegando Porque tem alguns ainda que está vendo Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Que quando passa pelo você Só te olha Diabo de hoje Diz assim é Um dia ele vai sair da palavra E aí